Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui de novo com o meu sobrinho Você já deve ter visto No canal, ele já fez o vídeo comigo Vou deixar o link aqui embaixo pra quem quiser ver Ele também tem canal no Youtube Que é, como é o meu nome? Mestre dos Games E eu vou deixar o canal dele aqui embaixo também Pra quem quiser seguir, acompanhar, sei lá E hoje a gente tá aqui pra fazer um vídeo pra vocês De comprinhas de Natal Comprinhasão Comprinhas de Natal A gente vai mostrar os presentes que a gente ganhou de Natal E eu convidei ele pra fazer esse vídeo comigo Então, eu vou começar mostrando Eu vou mostrar primeiro o presente que eu ganhei domingo secreto Quem me tirou foi o meu irmão Eu ganhei esse kit aqui É uma banheirinha Aí vem o hidratante Que é da The Body Shop Kit É blueberry Ou mirtilo Esse já pra banho Que é de mirtilo também E esse esfoliante também E esse esfoliante também Que é de mirtilo Tá Vai Eu vou começar mostrando dois jogos que eu ganhei de aniversário É, um de dia das crianças e outro de aniversário Watch Dogs Pra que? Pra PS4 E o The Last of Us Que eu ganhei da De mim E o outro Que é Watch Dogs Tu também Não é? Os dois Os dois de mim E da minha mãe Na verdade eu ganhei um da avó Esse foi da avó e tu me deu um batem field Eu acho que ele já fez um É, os dois eu dei Ahn Vou mostrar o óculos que eu ganhei da minha mãe É esse high butt round aqui Ele é aquele Dobrável Nossa senhora Parece um mosquito Ele fica assim E a capinha dele é essa aqui Bem pequenininha, bem mais prática Do que as normais Ó, fica assim Ganhei Do meu irmão e da minha cunhada Essa camiseta É da Colt? É Essa camiseta Da Colt Deixa eu ver se tem Alguma coisa Palmsprings Tá escrito Ó Gostei bastante dela E também ganhei esse chinelo aqui Que eu já postei foto no meu Instagram E aí já tá feio aqui embaixo É de um bulldog francês Achei bem lindinho E aí tem Olha aqui Ahn Deixa eu ver o que mais Mostra mais Ganhei do meu amor Essa Svarovski 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 É uma marca Ó É aquelas que a Miriam Aquera aparece fazendo propaganda Achei bem lindinho dela Amei Já usei bastante já Ó, eu ganhei o Play 4 Mentira Eu ganhei o Head 7 Que foi dela também Ó, vem duas caixas juntas Parece É essa aqui Pelo amor de Deus Que aqui vem ele Head 7 Dá pra olhar vídeo Dá pra usar no iPad Dá pra usar no Play Dá pra usar no computador Ontem eu tentei entrar no GTA 5 online No PS3 Mas eu não consegui Que é A Rockstar não tava Não tava Não fez uma sessão Não tava Sessão disponível Nem com fio Esse fone É, o fio pra ligar no O fone no iPad Porque no Play 4 Ele é com um pendorzinho Então ele é Wi-Fi E tem esse daqui Quer dizer, guarda, sei lá Pra carregar Esse aqui é a... Capinha É, a capinha Deixa eu guardar Esse daqui que coloca no PS3, PS4 É, funciona pra... Tanto PS3 como PS4 Tá, seguindo Um troco eu ganhei da mãe, da tia e da avó da minha cunhada Eu ganhei esse batom Que é da... Marchete Marchete Marquete, sei lá Coleção beijo O número 105 Ele é bem bonito Não é esse que eu te pegou Não Tem esse brinco aqui Eu não sei... Eu acho que eu ganhei esse aqui da tia E esse aqui da avó Mas eu não sei Eu posso te enganar O único que eu sei De quem que eu ganhei Foi da mãe da minha cunhada Que eu ganhei essa câmera Pra eu não conseguir abrir aqui Porque senão não vai aparecer Eu não estaria, né? Porque tu já usou Eu só estaria com você Eu não fui, não fui, não fui, não fui, não fui Não Ela é assim, tomou conta de todo o vídeo Mas a gente tá aqui Não dá pra ver direito Mas ela é bem bonita Vai Eu tenho mais coisas Tem o melhor que eu vou... O melhor que eu vou deixar pra mostrar depois Eu ganhei uma Nerf também Porque eu já tenho uma... Olha a potência, ó Não Ninguém quer ver Vai furar meu... Meu... Coisa do vídeo Não Ganhei da minha prima Esse... Baby doll aqui Me veio com uma calcinha Com a mesma estampa Uma calcinha Não precisa mostrar, né? Ahn... Vai Vem também Minecraft Só que Eu tentei na hora de... Na hora do jogar Apertei o botão X E não funcionou Até minha mãe vai tentar Trocar lá no Walmart Ela comprou no Walmart Tentar trocar Acho que o CD Até eu tentei mais de Cinco vezes e não deu Tá Ahn... Como meu pai não é dono de dar presente Aliás, ele não dá pra ninguém, né? É Ahn... Ele me deu dinheiro E eu comprei várias coisinhas Que eu tava precisando Comprei Esse iluminador aqui É da... É, pra mim ele deu, né? Pra mim Ruby Kisses É... É esse aqui A cor dele é... Flushed Glow Ganhei... Comprei também com o dinheiro que ele me deu Esse batom líquido da Dylos Pro Que é o sapatilha Que é o sapatilha Eu acho que é Isso, sapatilha Comprei também Essa sombra Da Jordana Ela é na cor bronze Comprei também um fixador de sombra Da Coloss Da Coloss Em color Comprei também Esse pigmento da Anaconda Cosmetics A cor é... Ouro Acho que não vai dar pra ver bem aí Mas ele é dourado Comprei esse... É... Comprei esse pigmento da NYX Também Que é na cor... Legal, não tem cor É... É roxo Ele é um lilás É grito É E comprei quatro pincéis Que foi esse aqui da Maclant Ele tem dois lados Eu já vi Tô fazendo um vídeo Que... Fazendo um vídeo Não... Tô olhando um vídeo Que uma mulher tem um pincel Não tem... Não tem o... O nome dele Esse aqui é pincel pra sombra Da Maclant Também É o B901 Comprei também Outro pincel pra sombra Da Maclant É o B902 E por último Esse é o B902 Esse é o Kabuki cônico da Maclant É o B116 Vai Essa daqui eu vou deixar pra depois A surpresa que tem aqui Então essa Eu ganhei Um... Um Volvo Que foi do pai dela Tá bom É do meu Não, tá não se encerrando Só fala que eu tenho É o FIFA 15 Ele não sabe onde é que tá a caixinha Isso aqui não é tão bom Que tem alguns bugs Isso aqui é pouco Tipo, jogador careca Só as coisas bem... Me explica Só que não é de... Eu não tô acostumado, né? É só de computador Que tem seus bugs de leve Também Uma mochila da Vans Foi do meu tio Irmão dela Minha irmã E da minha tia Tá bom? Ela é bem... É bem grande Bem grande Com bolsa Então não dá Deixa só Meu pai me deu Obrigada pra mim Precidável É, eu comprei outros pincel Que eu tinha Tá bom? Não, tem mais jogo Que eu vou mostrar Na última coisa Tá, meu Acabou já Acabou? Já E tão esperado Esse jogo foi proibido Na Austrália Na China Em muitos países Foi proibido Esse jogo Também é um jogo Que bastante gente Me pedia Lá no meu canal Eu vou trazer Uma série Que vai ter Mais de 30 episódios Que adivinha quem é? GTA V Eu tinha no PS3 Dei pra Fran Olha, bem legal Os gráficos Muito melhorados Muito bom Tem primeira pessoa Eu até vou fazer Uma vida No GTA V Que eu vou simular Uma pessoa Tipo, lá Essa é uma pessoa Porque tem Primeira pessoa Então tá Acabou? Acabou O vídeo de presente De Natal Foi esse Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Se vocês gostaram Deem um joinha Pra ajudar na divulgação E se inscrevam no canal Pra receber os vídeos Sempre com a minha mão Beijinhos E o meu também Se inscreva no meu canal Tchau Bye, tchau Tchau